Se quer saber se o papai tem ou macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Se quer saber se o papai tem ou macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô na E depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô na Oi, depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô na Depende, depende de quem dá-me em pé Fala, Saiba! Que curioso! E quer saber se o papai tem ou vai ser Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem ou vai ser Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô não E depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô não Oi, depende, depende de quem tá me perguntando Vai lançar! Oi! Eu pego! Oi, depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô ou se eu tô namorando E depende, depende de quem tá me perguntando Vai lançar na barra! Oi! Essa menina é o puro, tá lento, tá sério Joga a mãozinha pro alto, quem tá? Joga a mãozinha... Aí! Cabeça, pancadão, tamo junto! L construções... No bailão ela gosta de bailar Ela gosta de... Movimento, vai! Mina gostosa no beat Ela encosta a bola no pique, anita Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Balança tudo, é! Doida pra sentar E doida pra sentar E doida pra sentar Toca e som Essa menina é o poro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é o poro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo aí E no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de Vida gostosa no beat Ela encosta a rebola no pequenita Escuta a batida do nada Ela vira dançarina Balança aí E doida pra sentar E doida pra sentar E doida pra sentar E doida vai De seu coração gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela sentou Essa menina se apaixonou Quer dar copia e bandido Logo eu experimente Em menos de duas semanas Ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai, 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 vai Ela tá movimentando jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho Ai, caralho, ai, calica Ai, calica, ai, calica Marcelo vai, vai, vai Vamo! Jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai, calica, ai, caralho Ai, calica, ai, calica Tô junto Balança aí Balança aí Falta aí, play, man Toma, toma, toma Vamos lá, sai De seu coração gelado e de nunca se emocionou Mas tudo que ela sei Essa mina se apaixonou É da água, pira e banjando Logo eu experimente Em menos de dois semanas Ela se iludiu com a gente E aí? Ela se iludiu com a gente Balança, não vai? Vai, nego, só Você tá, dona, você tá, dona Você tá, dona Me fala que é sem sentimento Vai, mãe Oi Sentadona, sentadona, sentadona Me fala que é sem sentimento Mas quando senta vai chora Sentadona, sentadona, sentadona Me fala que é sem sentimento Ela tá movimentando Jogando a penteca pra cima e pra baixo Oi Ela tá movimentando Jogando a penteca pra cima e pra baixo É calica Ela tá movimentando Ela tá movimentando Vai, vai, vai Alta aí, playboy Simbora mais fã, xixi Simbora mais fã, xixi Simbora mais fã, lá no beat Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putada E eu que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada E tem cansada do serviço E ela é como me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Vai achar que eu sou tão chão A minha vida tá na cara Que porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada E porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Vai achar que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putada E eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada Porra nenhuma do Tavana Eu fulgada E aí, eu fulgada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra nenhuma, tu tava na rua Porra nenhuma, tu tava na rua Aí, essa Aí Quando cê vai perceber que eu lutei, botei, tentei, te quero ao teu lado Eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de bem safado Mas que não quero mais essa vida de parra E quando cê vai perceber que eu lutei, botei, tentei, te quero ao teu lado Eu sei que minha fama é boa e o povo me chama de bem safado Não quero mais Essa vida Tô precisando de nego Não tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de nego Não tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo, vai Larga tudo e vem me ver E quando você vai perceber Que eu não devo a detente Cara, meu lado, eu sei Que minha fama não é boiopo Me chama de medo, safado, mas E eu não quero mais Essa vida é de fato Quanto você vai perceber Coloquei pra detente Que era um lado, eu sei E minha fama não é boiopo Me chama de medo, safado, mas E eu não quero mais Essa vida Quanto você vai Tô precisando de nego Não tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de nego Tô precisando de nego Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo Larga tudo e vem me ver Aí Que é isso? Aí Júlio Cabeça pra canal Tamo junto Aí Tô nem sentindo carente E nunca mais sumir Bateu saudade da gente No quarto Botando teu Saudade mais Saudade da sentada Bombada Da quica da bombada Costosinha Saudade da tua Voz saliente Falando em pé E bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de maim No ovo de ou você faz Aí Eu gosto quando você joga Com essa cara de B Saia de mim é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de maim Na noite Eu vou ser paz Eu gosto quando você joga Com essa cara de maim Saia de mim é bom demais Balança é vai É Gelando o vinho e balançando tudo Vai Toma Tu me sentindo carente E nunca mais tu ligo Bateu saudade vai Bateu saudade da gente No quarto Bota no teu Saudade Saudade da Cê tá da bombada Tá quicada Costosinha Demais Saudade da Tua voz saliente Falando em pé E bota vai Bota vai 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 Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de Bota no vinho e balançando Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Saia de mim é bom demais Balança não vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de vareta No vinho e balançando Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Saia de mim é bom demais Gelando o vinho e balançando Oi Toma Balançando vai 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 Fere por mim Tem carinha de inocente Mas não é Faz um tipo de santinha Mas não é De mente sabe como é Incidentemente Eu já vim pra ver qual é Olhe vai Olhe pra ela Deu mete Ela jogou pro chefe Doida quer se mover Ela falou que tá meca E me pediu um giglete Eu pensando em pouro Batalha no bago Ela acabou Cando babalô Ela acabou Cando babalô Eu aqui só imaginado Ela acabou Cando meu peru Ela com a boca no gábalo, ela com a boca no gábalo Eu aqui só imagina, ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no gábalo, ela com a boca no gábalo Eu aqui só imagina, toque só, vai Tem carinha de inocente, mas não é Faz um tipo de satia, mas não é Indecentemente sabe como é E coincidentemente eu já vim pra mim Olhei pra ela, deu mete Ela jogou pro chefe, doida, quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete Eu pensando e vou, balançando vai Ela com a boca no gábalo, ela com a boca no ar Eu aqui só imagina, ela com a boca no meu pelo Ela com a boca no gábalo, ela com a boca no gábalo Eu aqui só imagina, ela com a boca no meu Ela com a boca no gábalo, ela com a boca no gábalo Eu aqui só imagina, ela com a boca no meu Geraldo, bicho, balançando Simbora, mais rola, rola o bicho Quando eu vim pela boca passando na minha frente Eu agiro o movimento A hora minha mente se empurra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro, lá no curado, desce A cura do meu velho sofrimento Não tem frescura, nem desce Pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma plantão Só uma fuma, tudo uma badão Ela joga, beijou, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Mas vai com calma, meu coração Eu não viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava no papo de você Eu tentei ligar, me conectar Mas você correu a mentira pro inverno E a porra eu cheguei em casa Essa agenda de me enfriado Deixou este tempo Vou chegar na tua casa Pra dar um beijo latim Levar a cem por cento Viajei com ela, fuma no balão Você tem outra dimensão Veja a linda do machuco no meu coração Sua cara do frio somar Pra voar por uma direção O povo E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se unirta Doença do calçadão Aí todo mundo cometa O tempero dela tem que ver Quando eu vi aquela cura Passando na minha frente Agir no movimento Só na minha frente Essa porra de repente Imagina tu no dedo Tu no dedo tá loucurado Desce a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura É ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião E mó princesa Mó pressão Só pra voar por uma armadão Ela manda beijão Cascarão De quatro de quatro Quem vai colocar Mãe é paração Mãe é paração Me pergunte, ligar Conectar Vem a pouco e chegue em casa Vou mexer em esquina Chegue na tua casa Pra não beijar latinhas O negócio é cem por cento Viajei como ela Fuma no balão Me sentei outra G Deixar a lida do macho Com meu coração Com a cara do clima Solva-não Vapô-vapuradi E buco-buco no cinto em calma E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo chão E bolsa do calçadão Balança mais um alohan no beat Balança aí Aí Mas bora, bora com o Gedinha E te lança a braba Puxa mais amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora com o Gedinha E lança a braba Puxa mais amiguinha que gosta Balança no bar Certo, 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 certo E bora a dona na rama Dessa malvada Certo, 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 certo E bora a dona na rama Ela só quer socadão Sentadinha, né? Bolada vai ser papá E pá nessa papada Ela só quer socadão Sentadinha, né? E vai ser papá E pá nessa mão Ela só quer socadão Sentadinha, né? Bolada vai ser papá Papá E pá nessa Ela só quer socadão Sentadinha, né? E vai ser papá E pá nessa malvada Mas bora, bora com o Gedinha Vou de lança a braba Puxa mais amiguinha que gosta da cachorrada E bora, bora com o Gedinha E o quê? De lança E chama as amiguinha que gosta da balança no bar Puxa mais amiguinha que gosta da thunder E bora da dona na rama Nessa bombada Puxa mais amiguinha que gosta da dona na rama Ela só quer socadão Sentadinha, né? Bolada vai ser papá E pá nessa malvada Ela só quer sofrada ou sentar de areia E vai sepá E vai nessa bomba dela Só quer sofrada ou sentar de areia E vai sepá, pá, pá E vai nessa bomba dela Só quer sofrada ou sentar de areia Bolada ou vai sepá Nessa bomba dela Simbora, vai, balança Puta, amiga, vai É que lança na boca da perna Deixe ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida do que ela quer mostrar Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Tira o pé do chão, galera, vai, vai Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Tira o pé do chãozinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Tira o pé do chão, galera, vai O Deus tá vendo o que eu queria Que nós desse certo Mais uma andorinha, só cê sabe Se quiser tô te esperando aqui de vida aberto Mas se não quiser eu tô voltando É que lança na boca da perna Deixe ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida do que ela quer Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar Só pra tu lembrar Aí foi o estourado? Ah, ah Vou machucar só um pouquinho Vai, ah, vai Vai, ah 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 Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se... Ah, ah Servir aí, foi o estourado Dá pra junto, balançada, vai Vai, vai, balançada, ei Vai, ah Vai, ah Chega lá no beat-ball, você não tudo vai Eita putaria Vai, ah 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 Tua que Na sua frente Veio bagunçado Cheguei com o volume Do sol tampado Lembrei do volume Do ronco passado Aí se lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra que só olhar pra si É bem assim É coisa do outro nível Aí Dá pra nascer um maluqueiro Descosto de assaltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Aí Eu danço, balançava o máximo Me abraço, eu não convenci Em segurar minha mão Até o radar Até o radar Tirou a foto Se não estivesse de moto Não pegava Ei Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Passou o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E o quê? Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Passou o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Amor e fé Olha pra cê Não é bem assim É coisa do Dronífero Eu me acho incrível Quando cê olha E o quê? Dá pra nascer um maluqueiro Descosto de assaltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço Eu danço Balançar fumaça Me abraço Não convencer Segurar minha mão Até o radar Até o radar Tirou a foto Se não estivesse de moto Não pegava Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Passou o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Passou o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Geraldo B.J Geraldo B.J Amor é o que Joga pra cima Vai Fumando no crânio Vaporando com os amigos da boca O cara já cai Bandido O cara já vai sofrer Então vai cuidar A novinha A novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida Não sei da cor coisa Querendo lidar E aí A Itália Quer dar pros amigos da boca Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Foi Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Balança aí Toma Alta E pê-pa Balança Vai Toma 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 E lucrando Vaporando com os amigos da boca O cara já vai de bandido Plantão Foi sofrido E não vai cuidar Ela quer um rossinho Escondido Romando Subida Novinha Da louca Se descobre que essa bandida Ela assina com força Que ele Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Balança Oi, Oi, Oi Vambora Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Ai, Calica Quer dar pros amigos da boca Vambora Vambora Quer dar pros amigos da boca Balança Vai 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 Balança Tudo Aê Simbora Mais uma Já entendi o seu recado Mas um aviso foi usado Da sua parte nunca ter É legal Melhor cortar uma vela raiz Antes que deixe a bomba se bater Eu só laver A gente A Eu quero avisar você Solta a voz aí Vai E vai E vai E vai E vai Passar Eu não queria mais Noite Calança Tudo Aê E vai E pode me bloquear Só me procurar Quando resolver Me amar Quando seu coração Também quiser E eu não disse É me só pra ir pro motel E pode Me bloquear Só me procurar Quando resolver Me amar Quando seu coração Também quiser E eu não disse Rafael Vitória Tamo junto Mas também Pra namorar E aí Até Pode Me bloquear Vai Passar Vai Passar E Passar Alô Marcelo Rafael Alô Vitória Você me tocou Passar E Já Entendi Seu Recado Mais uma vez Alô Marcelo Alô Vitória Tamo junto Rafael Vai Passar Velho Cortar O Alvela Raiz Antes Que Deixou Como A cidadez Eu só Lamento A gente A Eu quero A vição A vocês Solta a Voz E vai Doer E vai Passar Vai Eu não Queria Mais Vou Te Deixar Vala Saí WS Oficina Novo Juntem Só me procurar Quando resolver Me amar Quando o seu coração Também quiser Também só Põe a cara Tamo junto E E o que? E pode me Loquear Só me procurar Quando resolver Me amar Quando o seu coração Também quiser E eu não quis Servir Só pra ir pro hotel Mas também Vai namorar A tela Pode me Loquear Bora Saí Já Não Bicho Basta Tudo Manda mais Manda mais uma Lola Bicho Oi Tchau Legenda Adriana Zanotto